Música Ya Anax Digam Christian Silva Larin Hey Celebração na festa dos amigos Só festival de carro Basta de copo colorido Outra vez quase seis Na zona de perigo Meu time segue vivo Minha house party só tem quarto Back, beat, neve, uuuu Minha house pare e só tem grava Back, beat, neve, uuuu Cash na children, minha proteção no coldre Celebração da gang, complete meu double cover Um novo visual, fiz outra nuvem DG de pop ou razing, da mente dando bug Mais uma cena que a mente não esquece Mais uma vez essa beat me pede Que é minha vibe, meu back Que é meu cap, meu jet Mais uma cena que a mente não esquece Mais uma vez essa beat me pede Que é minha vibe, meu back Porque comigo no rolê são os de verdade São os de verdade vai brotar na minha house Porque comigo no rolê são os de verdade São os de verdade vai puxar do meu nada Brota, brota, brota Hoje é febido os maloca Só vai ter as dona foda Brota, 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 brota Hoje é febido os maloca E a nossa vivência incomoda Minha house pare e só tem grava Back, beat, neve, uuuu Minha house pare e só tem grava Back, beat, neve, uuuu Celebração né De lupa baixa na pista Rodopiano Brasília nesse mundinho Inverso em cada verso Trago esse grave Brasília Reunião de amigo em cada frevo bandido Eles tudo isso é comum Digão e Cristão Silva e Larim de R1 Nessa house só tem louco Até esgolpa botou mais um A lojinha tá ok O brinde aqui não é só pra um Vagabundo ama a rua com os olhos avermelhados De cima lá na quina Casa 7 é o barraco Esbarrado, largado e jogado Nós tem conduta Que o ferva que não para Os vagabundo tem postura Brota, 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 ei Hoje é febido os maloca Só vai ter as dona foda Brota, 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 brota Hoje é febido os maloca E a nossa vivência incomoda Minha house pare e só tem grava Back, beat, neve, uuuu Minha house pare e só tem grava Back, beat, neve, uuuu Oh, 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 oh